Ô Maurício, bom dia. Vou te falar, a casinha que nós fizemos na praia. Tá feita, linda? Vou tomar esse vídeo aqui, bom demais. Pra galera do Brasil. Mostra pros caras ali, Maurício. A casinha que nós fizemos aqui, ó. Tá feita? Ó. Ó, Maurício. Ó. A praia lá, Maurício. Deixa eu mostrar a praia. Aqui, ó. Tem a praia lá. Aqui nós... Nós tínhamos que entrar aqui com o material. Bora lá, mostrar toda ela. Você lembra? Nós tínhamos que entrar lá, pra passar com o material. Eu mostro aqui lá. Olha isso. Olha isso, gente. A caça que a turma de reis te fez. Nossa senhora, véi. Gostei mostrar esse vídeo, tá? Gostei mostrar a galera do Brasil. Nós fizemos essa caça aqui. Entrada dela aqui, ó. Nossa, gente. A caça boa demais. Aí, Maurício. A caça boa. Olha lá. A casa que estava feita, lá. Olha lá. Vou te mostrar a praia lá, Maurício. Essa aqui, ó. Onde nós ficávamos comendo ali. Essa parte de atrás. Deixa eu mostrar a praia aí. Nossa, velho. Acho que tem quatro, cinco carros aqui, ó. Lange Rover, né? A praia lá, Maurício. Nossa senhora, velho. Meu Deus. Meu Deus, gente. Essa parte de atrás aqui, ó. O cara não mora aqui, não. Olha. Olha isso. A pradinha ali. A casa que tava na frente. Na hora de nós outros fazerem a construção dela. Valeu, gente. Meu Deus, desceu. Nossa senhora, gente. Vou tirando a foto aí também. Tchau.